E aí Dino Loucos, Dino Loucos, aqui é o Geek, e hoje eu estou de volta com mais um review de mais um dinossauro aqui do canal E esse aqui foi a escolha de vocês, então já se preparem porque vocês que escolheram esse dinossauro aqui como o próximo review Como eu disse no último vídeo com o Notossauros, nós temos aí uma leva de 5 dinossauros, já foi o Notossauros, agora nós temos mais 4 E hoje esse dinossauro foi o dinossauro que vocês escolheram de todos aqueles 4 que ainda tinham sobrado na minha lista ali E todos eles estão disponíveis na loja Dino Loucos para você adquirir o seu também Inclusive o Notossauro já teve dois aí que saiu, pode ser que o de hoje, depois desse vídeo aqui, alguns deles saiam também Então corre lá antes que acabe, só para vocês saberem, esses são os dinossauros que eu tenho aqui na loja Como vocês podem ver, eu tenho esse T-Rex da Dino Escape, o T-Rex do Dominion, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo eu tenho Vamos ver se até o momento que eu postar ele eu vou ter esses dinossauros O Velociraptor da Ramon Collection, o Cronossauros, temos aqui também dois Alossauros gigantescos, eles são bem legais, já fiz esse review aqui no canal O Lyuplerodon, que eu também, se eu não me engano, já fiz esse review aqui no canal também, ele é bem legal, eu gosto bastante dele O Notossauros, que ele foi o protagonista do último review aqui do canal Aí temos também o Austro-Raptor, o Elastro-Raptor, qual mais? O Tupandáctilo E temos também esse aqui, o Piatnis caissauro, que é um trava-língua E o Chuanianossauros, que é outro trava-língua aí também Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Tupandáctilo, vai ser o review do Tupandáctilo Então já se preparem E como vocês podem ver, ele já está preparado aí para ser libertado da sua jaula E eu vou fazer isso agora Mas só para vocês verem a embalagem, como vocês podem ver aqui, temos vários Aqui tem o Tupandáctilo, o Chuanianossauros, o Notossauros e o Piatnis caissauro E todos eles eu vou mostrar aqui no review aqui no canal Mas agora vamos libertar essa fera aqui da jaula, porque ele está querendo voar pelo Dinomundo Então vamos lá, já soltamos aqui um pedacinho Vamos soltar o outro aqui, já era Ele está bem encaixado aqui na embalagem dele, como vocês podem ver E ele é bem bonitão, olha o tamanho dele Ele articula a boca, articula o pescoço também Ele tem essa crina muito da hora, bem grandona mesmo Lembra bastante o Tapejara, inclusive quando eu tinha visto ele pela primeira vez Eu pensei que fosse o Tapejara, mas não é o Tapejara Ele é o Tupandáctilo E ele é bem grandão, inclusive eu tenho um Tapejara aqui também Eu vou fazer uma comparação dele com o Tapejara Não da Mattel, mas é um Tapejara, né Então dá para fazer uma comparaçãozinha básica aí, olha E ele, olha, ele é bem da hora Eu vi o povo colocando ele aqui, olha Uma posição De 4, vamos ver se eu consegui Olha o que eu estou fazendo, olha lá Desse jeito aqui, olha Ele não fica com as penas levantadas Mas é um jeito de colocar ele em pé no chão Aqui, olha Dá para colocar Não fica igual o Tranodon que eu tenho aqui, mas fica legal Aí o código dele está aqui atrás, olha Até ele é legalzinho Então, olha, tem uns espinhos aqui nas costas dele Olha, umas osteodermas, muito interessante Pode ir deitar atrás aqui nas costas Como vocês podem ver Mas essa crina aqui é muito louca E as asas, olha, são bem legais É um material muito bom Já vou comparar ele até com anotossalos Para vocês terem uma noção do tamanho E olha, o detalhamento, olha Da cara dele, como vocês podem ver É muito bem feito Tem umas partes que são vernizadas Outras partes já não são Mas o material é muito bom De alta qualidade Costas A asa dele é meio encurvada Como se ele estivesse batendo elas Mas dá para viver várias aventuras no ar aí Que esse monstro E ele é bem grandão Eu vou comparar ele agora aqui Com os outros dinossauros Só para vocês terem uma noção melhor aí Do tamanho dele A primeira comparação dele Como eu já falei É o Tapejara Esse aqui é o Tapejara que eu tenho Acredito até que alguns outros inscritos Tenham esse Tapejara também Como vocês podem ver Em questão de tamanho Ele é menor Porque o Tapejara Ele está ganhando aqui No tamanho das asas Mas o Tupandáctil Ele está com as asas Curvadas Ele não está com as asas esticadas Igual esse Tapejara aqui Mas em questão de tamanho Nesse caso aqui O Tupandáctil O Tupandáctil Está bem maior que ele Então para quem tem esse Tapejara aqui Da China Dá para vocês verem aí Que ele é menor O corpo dele é menor Aí em questão De envergadura É a mesma coisa Por conta da curvatura Das asas Mas se não fosse isso O Tupandáctil Ganhava também Como vocês podem ver Vamos ver se dá para colocar Aqui na câmera Olha lá Só para vocês verem Mas o corpo do Tupandáctil É bem maior Agora para ir para outro dinossauro No caso O último review Que é o Notossauro Lindão aqui Eu gosto bastante Desse Notossauro aqui Tanto dele Quanto do Tupandáctil Os dois Eu fiquei doido Quando vi eles ali Para Quando chegou aqui em casa No estoque E olha Esses dois aqui São bem legais Então dá para ter uma noção Do tamanho deles também O Tupandáctil Por causa das asas Como sempre Os voadores Eles ganham aí Dos terrestres Mas em questão de corpo O Notossauro Ele é maiorzão Ele é mais forte No caso Como vocês podem ver Mas os dois São bem bonitões São duas peças Muito interessantes Para essa na coleção E agora mudando aqui Mostrando o outro Fazendo outra comparação O famoso Pitranodon Da Mattel E eu gosto bastante dele Porque ele consegue Ficar nessa posição Aqui Como se ele estivesse Pulsado no chão Acho bem legal Acho que a coisa Mais interessante Que eu acho legal Nesse Pitranodon É isso aqui Essa posição Com as asas dele Acho muito legal Aí tem os mecanismos Dele e tal E o Tupandáctil Comparando os dois Em tamanho Como vocês podem ver O Pitranodon Ele é bem grandão Não está nem cabendo Na câmera direito Aqui Agora o Tupandáctil Desse jeito que ele está Ele está do tamanho Do Pitranodon Com as asas fechadas Mas se eu abrir As asas dele Aqui Eu acredito que é o que Todo mundo quer ver Ele fica enorme Então Só para vocês verem Para vocês terem uma noção Do tamanho Como vocês podem ver O Tupandáctil É do tamanho De uma das asas Do Pitranodon Só para vocês verem No caso O comprimento Então o Pitranodon É bem maior Mas o Tupandáctil Ele tem um tamanho Bem razoável Também E agora Só para efeito De comparação Com o último gigante Voador Aqui do canal No caso É o maior voador Que eu tenho Aqui no canal Inclusive Eu acredito Até que seja O maior voador Que a Mattel Já fez Para quem já viu O asinho Já deve adivinhar Esse aqui É o Ketoquatlus Como vocês podem ver Ele bate as asinhas E tal Mas ele é gigante A asa dele É maior Até que o Tupandáctil Não sei se vocês Estão conseguindo ver Mas ele em pé Nem está cabendo Na câmera Como vocês podem ver Questão de tamanho Só para vocês verem O Tupandáctil Bate nas costas dele O pescoço dele Acredito que é maior Ainda que o comprimento Do Tupandáctil Vai se pegar Na ponta do bico A cabeça Do Ketoquatlus Ao tamanho Do comprimento Do corpo Do Tupandáctil Só para vocês Terem uma noção Aqui eu não consigo Mostrar Vamos ver se eu consigo Aqui eu não sei Se está dando Para ver direito Mas aqui eu estou Bem na ponta do bico A cabeça dele Contando com o bico Ao tamanho do Tupandáctil Então como vocês Podem ver O Ketoquatlus É bem maior que ele Mas o Ketoquatlus É o Ketoquatlus Não dá para comparar Mas são bem legais E esse Tupandáctil É muito louco Eu gostei bastante dele E para mim Ele vai ser uma das peças Chaves Para enfeitar ainda mais Os céus Do Dinomundo E no caso Quero ver o que o Dino Dino Vai falar Porque agora Estou trazendo mais aquáticos Mais voadores Vamos ver A confusão Que o Dino Dino Vai se meter Mas agora Quero que vocês escolham Deixem aí nos comentários Qual que é o próximo Dinossauro Que vocês querem ver Aqui no canal No próximo review No caso É um desses três O Chuanianossauros Que é esse brancão Aqui Ele é bem legal Tem esse aqui O Piatniskaisauros Que é um nome Que bem trava a língua Mesmo Do Chuanianossauro Já é bem difícil De falar Agora o do Piatniskaisauros É bem pior Agora E tem também O Baby Brachiosaurus Que eu também achei lindo E no caso Esse aqui Eu não tenho na loja Para vender Mas eu vou fazer Um review aqui no canal Para quem quiser ver No caso Achei ele bem legal também Então quem quiser ver Algum review aqui Eu quero que vocês Escuram Um desses três Aqui para o próximo review Aqui do canal Então Esse foi o vídeo de hoje Temos agora O Tupandáctil E o Notossauros Da Dinotruckers No caso Eles são do Danger Pack Que no caso Traduzindo para português É o pacote perigo Então nós já temos Aí dois Animais perigosos Dois répteis Extremamente perigosos De Jurassic World Novos na coleção E logo logo Nós teremos mais três Aqui Então eu quero que vocês Escolham Os próximos dinossauros Que vai aparecer aqui no canal Mas então é isso Dinôlocos Dinôlocas Esses aqui são os novos Os novos dinossauros Da coleção Mas logo logo Eu vou mostrar Os próximos dinossauros Então é só escolher aí Deixa aí nos comentários Qual dinossauro Vocês querem ver aqui No próximo vídeo E não se esqueça De se inscrever Caso você ainda não Seja inscrito E deixa o like Para me motivar A trazer mais vídeos Como esse aqui E claro que logo logo O Dinodino vai enfrentar Esses bichos aqui Esses monstros Lá no Dinomundo também Com certeza ele vai ter O seu encontro Com cada um deles Então se você quer ver O Dinodino Também comente aí Mas então é isso Dinôlocos Dinôlocas Eu espero vocês No próximo vídeo Fui